Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, 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 gente. Vocês vão... Eu tô falando um negócio pra vocês aqui. Vocês vão acreditar porque eu não falo mentira, né? Fala uma coisa pra vocês, gente. Virou moda agora, né? É como se isso não fosse normal, né? A amante ficar relembrando coisas lá do passado, sabe? E ela hoje fica na rede social falando que o Zezé ligou e ela tava lavando roupa. E diz que o Zezé estranhou ela lavar roupa. Ah, não, amante, tem dó. Você não tem história com o Zezé, não. Você tem a terror com o Zezé. Você não tem história bonita com o Zezé igual o Azilu. O Zezé teve três filhos com o Azilu. O Azilu foi parcerona dele durante a vida dele, na carreira dele, né? Praticamente durante a vida dele inteira, né? Porque agora já tá velho, né? Já tá pitando o bazé, não é mesmo? Aí a amante agora fica tirando o trem lá do passado, do começo lá. E tá lá no passado pra poder falar porque não tem o que falar, né? Ela sempre reclama pras amantinhas dela que o Zezé... Ela não tá aguentando mais o Zezé. Eu já pus vídeo pra vocês aí disso aí. Ela é... Custando tolerar o Zezé. Tem dia que ela quase explode. Tem dia que ela fala, não, não dou conta mais não. Vou parar agora. Mas por que ela tá ficando com o Zezé? Porque ela tá querendo mais coisa, sabe? Ela tá querendo mais coisa. E ela, né, é acostumada a fazer esse tipo de coisa lá, né? Que a Zilu não faz. Então, ela não tá querendo ficar com o velho baba gelada, né? Pra não ganhar nada, né? Então, ela tá ficando com ele por causa que ela quer juntar mais coisa. E tentando, né, gente? Ver se arruma um filho dele pra ele poder registrar. Aí, pronto. Aí ela tá com a vida feita. Aí ela não precisa trabalhar nunca mais, né? Porque é assim que elas querem, né? Arrumar filho com um homem rico, casado, né? Pra poder a pensão ser muita. Pra viver ela, né? E a criança sempre sabe trabalhar, né? Pra viver de bunda pra cima, né? E falar que tem um filho com um cantor, com um jogador. Só pra isso. Tem gente, jogador aí que tem que acordar, viu? Tem homem que tem que acordar aí. Porque ficou, já arrumou um filho pra poder contar a história, né? E ganhar dinheiro, não é mesmo? Então, gente, ela não tem assunto pra falar. Lá do comercial, a Zezé ligou, tá lavando roupa. Ai, meu Deus do céu. A Zilu não só lavou roupa, não, gente. A Zilu trabalhou pra sustentar o Zezé, o Luciano e os filhos. Tá? A Zilu pegou a parte mais pesada que quando o Zezé era novo. Pobre, ninguém conhecia ainda, né? A Zilu que teve ali do lado desse cara ali, ó. Né? Ajudando ele. Agora só a outra aí entra, pega tudo prontinho. É só entrar e ostentar. Tá com a história que tava lavando roupa. Ah, não. Para com isso. Você não tem outra coisa pra falar, não? Hein? Gente, pra fazer as fotos que ela faz lá é 20 quilos de maquiagem, viu? Você vê que ela fica toda diferente. Ninguém fala que é ela. 20 quilos de maquiagem. Porque não dá, não. Não sei o que é que esse povo tá perdendo tempo de ficar fazendo foto com a marmota amante, né? É por isso que eu falo. Tem muita gente que gosta de amante, né? Porque é só por isso, né? Gente, a Zilu Camargo vai passar o aniversário dela, gente. Lá em São Paulo com as filhas, viu, gente? Vai passar o aniversário dela lá. Ela disse que vai fazer uma comemoração e tudo. Ela chamou a dona Fia pra ir pra São Paulo, pra casa das netas lá. E a Zilu tem a casa dela no condomínio, onde Vanessa mora, né? Então, a mãe dela, a Zilu queria levar a mãe dela pra lá. Mas a dona Fia não quer, não. A dona Fia resiste, fala, eu não quero, não. Eu quero ficar aqui, né? Então, tem que fazer a vontade dela, né, gente? Porque as pessoas de idade não podem ficar contrariando assim, né? Então, o que acontece? A Zilu vai passar o aniversário dela com as filhas e os netos. E quando for lá pro final de junho, gente, ela volta pra mãe dela pra ficar mais com a mãe dela, né? Tá legal, tá associando, tá sabendo associar direitinho, né? Tá muito legal, tá muito bom, né? E se a mãe da Zilu não tivesse medo e gostasse de sair daquele lugar que ela mora um pouco? Ela estaria só com a Zilu, pra baixo e pra cima, que nem a Rosa, né? A Rosa, irmã da Zilu, tá andando muito com a Zilu, tá aproveitando a Zilu e tudo. Nossa, falando nisso, a Rosa é a cara da Zilu, hein? Essa casa não é gêmea, não? Parecida as bichinhas, viu? É a cara da Zilu. Aquela lá, a Rosa eu não tinha visto ainda, não. A Rosa eu não sabia, não, não. Eu sabia dos outros. A Rosa, não. Nossa, a Rosa é bem parecida com a Zilu, hein, gente? Bonitona. É poderosa. Então tá, gente, isso aqui é o que eu tenho pra falar pra vocês, né? Que, ah, deixa eu falar. A amante contou, né, pras amantinhas dela. Diz que Zezé... Diz que Zezé falou Zilu de noite, né? Diz que eu tava dormindo de conchinha lá, né, gente? Aí, é... Zilu! Zilu, Zilu! A amante disse que levantou, deu um pulo da cama, foi lá, pegou água, tacou nele, e xingou ele, quebrou outro celular de novo. E ele falou, não compra mais nem um celular pra você, celular de 5 mil. Você tem que usar celular de 600, 500 conto. E eu não vou comprar mais celular pra você, não. Porque você... É... 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 Quebra tudo. Mas eu não tenho... Ela disse, você não tem que quebrar na sua cara esse celular, quebrar tudo, porque você tá chamando a sua ex-mulher, né? Aquela bonitona, poderosa, do meu lado, na cama. Ah, é porque ela faz aquela... Gente, o homem não dá valor em mulher que faz tudo quanto há na cama, não. Ih! O homem não dá valor em suas mulheres, não. O homem gosta de mulher comportada. O homem gosta de mulher, a mulher é só dele. Ah, essas que daqui, que faz coisas lá, essas coisas na cama lá, eles só querem usar, só querem ficar com elas. Mas, é... Como se diz, é... Responsabilidade, eles não querem nenhuma. Por tanto, se quiser, já não ia largar da Zilu. A Zilu que largou dele, gente.